Na folga daquela semana, Firmino não foi pescar. No meio do mato, recolhido do mundo, ajoelhado e de olhos fechados, ele retornou mentalmente ao navio que o trouxera àquele lugar. Lembrou o corpo falecido e potre, acorrentado ao seu. Podia sentir seu peso, seu cheiro. E agora, se olhasse do outro lado, havia outro cadáver, o de Roberto. Pensava em ceder aos chamamentos de uma velha companheira, que desde aquele tempo, volta e meia, tentava ser reduzido para a partir deste mundo em sua companhia. Pegou um punhal que estava no chão. Não é isso que faz um guerreiro. Era a voz do velho José Alçar. Tem alguém mais forte que a morte te chamando. Firmino não tirou os olhos do chão. Quem, velho? Quem nessa desgraçada vida precisa de mim, além deste desgraçado senhor para cortar cana, carregar fardo, puxar bois, levantar trompos? Quem? A vida, filho. A vida precisa de você. Bem-vindos a mais um Quixotá do seu programa de literatura, com a apresentação de Amâncio Siqueira. Hoje eu vou falar sobre o romance Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz. Esse é um romance contemporâneo que foi vencedor do prêmio Oliveira Silveira da Fundação Palmares em 2015 e que recebeu agora em 2018. Essa edição aqui é muito bonita da Malê. É uma edição bem bonita. Um material muito bom. A capa é bem legal, muito bonita a capa. A imagem que remete ao título. E o papel também é muito bom. A diagramação, a fonte. É um trabalho belíssimo da Malê. É um livro de 320 páginas, que tem, inclusive, faxinhos de algumas cartas dos personagens, assim como fotos dos personagens. Porque esse livro aqui é um romance histórico. A minha edição está autografada pela escritora. Se vocês gostam que eu comente sobre livros de autores e autoras contemporâneos, peço a vocês que indiquem isso através dos comentários, ou curtindo e compartilhando esse vídeo, para fazê-lo chegar a mais pessoas. Água de Barrela é um romance episódico e um romance histórico. Histórico porque trata de personagens reais, de acontecimentos históricos, desde o Brasil Colônia até nossos dias. E episódico porque muitos dos capítulos dele podem ser lidos separadamente como episódios independentes, apesar de existir uma teia narrativa, que vai juntando todos os personagens, que são muitos, todas as histórias, os lugares. Mas dá para ler alguns capítulos sem ter uma dependência muito grande de todo o contexto. Dá para você compreender aquele capítulo especificamente, embora eu faça parte de um contexto maior. Tem um capítulo, por exemplo, em que a matriarca dos Tosta, Joana, chama os negros, os escravos, para rezar na frente da casa grande. E uma das escravas não aceita a reza, ela não repete o que ela manda. Então ela retira essa escrava da fila e corta a língua dela. E depois que corta a língua dela, inclusive respinga sangue na saia dela, ela volta para o lugar onde estava e continua recitando as rezas e obrigando os outros escravos a seguirem aquilo que ela está recitando. É uma forma de impor a sua religião àquele povo. E a Joana é uma personagem muito forte e uma bela vilã. E o que é interessante é que essa história, assim como várias outras, são histórias reais. Então a gente vê o quanto ainda existe de história para ser contada aqui no nosso país. Pois bem, nós vamos acompanhar desde o começo do livro a vida de uma família inicialmente escravas, depois de negras livres, mas vivendo conforme as heranças do período da escravidão. Logo no início do livro, no seu preâmbulo, nós vamos ver Damiana completando 100 anos de idade cercada por seus parentes para comemorar o seu aniversário e é também aniversário da abolição da escravidão, a Lei Áurea. E ela nasceu no ano em que a escravidão foi abolida. E a gente vai acompanhar não só essa história da Damiana como o que veio antes dela. É interessante que tem uma árvore genealógica que ajuda muito a acompanhar isso. Porque, depois desse preâmbulo, nós vamos voltar para 1849 quando o Firmino foi retirado à força da África por escravistas juntamente com Goon, seu irmão mais velho, e a esposa dele, cunhada do Firmino, Helena. Goon morre com a perna gangrenada ainda na África. Helena vai fazer a travessia juntamente com o Firmino. Eles vão ficar na mesma fazenda, só que Helena vai falecer do parto de Anolina. E a partir daí só vão nascer mulheres nessa família. Vem a Helena da África, depois a Anolina, de Anolina vem Marta, de Marta vem Damiana e Dodó, de Damiana, Nunu e Celina. E de Celina nasceriam quatro mulheres e enfim, um homem na família que recebeu o nome de Eloá. Esse Eloá é o pai da escritora, da Eliana. Ela está contando a história da família dela, mas essa história da família dela se entrelaça com a história do país e com a história dos Tosta, que são aqueles que foram os primeiros senhores desses escravos que vieram da África, que vai ter a Joana Tosta como a personagem mais importante no livro, assim, mais próxima dessa família. Também o Miguel Tosta, que foi um grande militar, muito famoso por sufocar várias rebeliões que ocorreram durante o Brasil Colônia, como a Sabinada, a Revolução Praieira e tantas outras, que chegou, inclusive, ao Ministério da Justiça. E essa história aqui, ele vai narrar a história dessas mulheres, dos seus amores destrutivos, na maioria das vezes. Vai mostrar a saga de Firmino, que é um personagem muito interessante. Eu gostei muito desse personagem, o Firmino, que é aquele que começa, de fato, a história, quando ele vem para o Brasil ainda criança e que vai cuidar, de certa forma, da Nolina, sua sobrinha. E o Firmino tenta, de várias formas, fugir do jogo da escravidão. Ele entra em conflito diversas vezes com o Moreno, o capataz da fazenda, em Cachoeira, no Reconcavo Baiano. E, finalmente, o Firmino vai conseguir se alistar no exército para a guerra do Paraguai. e, então, após sair da guerra do Paraguai, ele consegue a alforria e vai viver em Salvador. E vamos acompanhar a história dessas mulheres, que são mulheres bem sofredoras, mas muito fortes e muito decididas. inclusive, já na década de 20, vai surgir uma das descendentes dos Tostas, dos primeiros proprietários dessas pessoas, que é a Lili, e ela surge como uma feminista. Ela morou na Europa um tempo e, quando volta para Salvador, ela volta com ideias feministas. E ela diz o quanto admira essas mulheres, porque elas realmente nunca dependeram dos homens, até que, se fosse depender, elas estavam nas caras. E essas duas famílias, a dos Tostas e a dos Alves, elas vão se entrelaçando durante todo o livro. E é interessante a metáfora do título, Água de Barrela. A Barrela é um tipo de alvejante caseiro, feita a partir de cinzas e cloreto de sódio, se não me engano. E desde o tempo da escravidão, que essa família trabalhou lavando roupas, Damiana conseguiu sustentar as suas filhas e ajudar, inclusive, outros parentes através da lavagem de roupas e usando muita barrela. E a Liana, a escritora, eu tive a oportunidade de conversar com ela, ela falou que realmente era um dito da sua família, quando se falava a respeito de trabalho, de muito trabalho, aí seus parentes diziam, é, minha filha, eu derramei muita água de barrela para conseguir isso. Então, daí vi essa imagem, que é uma imagem bem emblemática, das mulheres lavando roupas, até que elas, acreditando muito na educação, conseguiram fazer com que seus filhos chegassem a vencer na vida. O Eloá, finalmente, consegue entrar na faculdade de direito e isso é um orgulho muito grande para a família, é uma família que venceu pela educação. e esse romance é um romance histórico porque ele também trata de muitos acontecimentos de fatos da história nacional, muitos personagens históricos, inclusive, ela vai citar Lampião, citar Antônio Carlos Magalhães e tem um episódio que é um episódio que eu não vou contar para vocês para não estragar, mas que ele marca o reencontro de quatro personagens e despedidas que acontece durante um bombardeio em Salvador quando Rui Barbosa perdeu a presidência para Hermes da Fonseca. Existia um candidato do Rui Barbosa ao governo da Bahia e existia o JJ Seabra que era o candidato do Hermes da Fonseca e eles com medo do que o governo central poderia fazer transferem a Assembleia Legislativa para o interior e então o Hermes manda bombardear Salvador. É um episódio que eu já tinha visto falar mas que não sabia do quão violento havia sido e é interessante que o Rui Barbosa participa no Rio de Janeiro de uma missa em homenagem às pessoas mortas nesse bombardeio e um dos parentes da Damena vai dizer o seguinte que é assim né o melhor é ficar longe dos gigantes porque eles lutam entre si destroem tudo a sua volta e depois se juntam para chorar pelas vítimas e essas vítimas eles não veem de verdade apenas fingem que vem é muito interessante tem muitas passagens boas no romance e embora a Liana tenha tentado com esse livro escrever a história da família dela ela na verdade acabou escrevendo basicamente a história da família brasileira né essas duas famílias que se entrelaçam né simbolizam a ascensão daqueles que chegaram no país forçados na escravidão e que aos poucos vão se inserindo na sociedade conseguindo crescer né ascender socialmente ao mesmo tempo em que narra a história da derrocada de uma família que foi muito poderosa especialmente por causa da cana de açúcar e que depois vê seu poder diminuir quando o eixo econômico vai passando para o café com leite lá do sul e sudeste e eu não pude deixar de observar o livro também como um pouco da história da minha própria família minha mãe que também vendeu a família de mulheres muitas vezes abandonadas pelos maridos e que tiveram muito do seu sustento ligado justamente a esse tipo de trabalho né lavar roupa ou trabalhar em casa de família como se dizia e meu pai que era filho de um dono de engenho um dono de muitas terras aqui no nordeste o nome dele que inclusive é também o meu deu nome a muitas ruas e escolas aqui principalmente no sertão pernambucano e cearense e essas duas famílias se uniram de uma forma muito improvável enquanto que no água de barrela as famílias se entrelaçam mas apenas em questões econômicas a Eliana tem um estilo por vezes jornalístico afinal ela é jornalista de profissão mas na maior parte do livro é um estilo bem romanesco mesmo ela vai contando as histórias deixando ganchos para aproximar acontecimentos e vai juncionando de uma forma muito competente os vários personagens que aparecem aqui o desenvolvimento dos personagens é satisfatório apesar de haver muitos deles e talvez uma escritora com menos habilidade não tivesse conseguido passar aquilo que se precisa para a gente apreciar um bom livro de literatura que é a empatia pelos personagens a gente fica muito interessado no que vai acontecer com essas pessoas é como se estivéssemos ouvindo a história delas mesmas e vamos descobrir depois que a narradora da história é uma das personagens e talvez aquela mais inesperada para contar a sua história a sua versão é um livro muito interessante indico para vocês fortemente a leitura espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo Quixotá do seu programa de literatura e aí